É com muito orgulho que pego na viola e neste momento a saudade me inspira Pra falar de um homem de tal lealdade que deixou saudade no meio caipira Foi amigo e tratou com igualdade, com simplicidade, cantor brasileiro Enquanto seus fãs por todas as parais, com muita humildade e sem pavulagem Presta com homenagem ao mestre carreiro Foi por um acaso que o conhecemos em roda de viola no sítio Fardinho Um violeiro que há tempos passados cantava em dupla com o carreirinho Cantava bonito com a viola no peito e foi desse jeito mostrando seu brilho Deixou seu nome na cultura impresso com outro parceiro pelo sucesso Oi gente, hoje o vídeo a gente vai ser diferente aqui na roça Hoje a gente vai fazer um prango caipira, vocês vão acompanhar tudinho aqui na roça Aqui ó, tá aqui o milho, vou ver se eu acho agora, se não for o crango vai ser a franga mesmo Vocês não ligam não porque... Mas porquê não tá ligando, eu não acabei de tratar, não entendo não Vamos ver se a gente acha que a gente mostra as três Ó, cadê hein? Aqui só tem que vir ver, uma galinha de ponteira das contornas Vamos ver se a gente acha essa franga Se não for a franga vai ser o crango, se não for o crango vai ser a franga Esse sempre não é caro Mas eu estou indo porque tem uma máquina e tem uma periferia www.vlog.com.br...br...brrr Jeves que eu acho Tem que achar hein Não é que tem o escandalo Vai ser a positiva Eu acho que vai estar funcionando Eu vai ter que matar nele, cara isso vira pra a próxima Esse sprang tá gordão hein X我有 você ver Oi gente, eu vou gravar vídeo lá embaixo na casa do meu primo, ele disse que eu bacei uma pôrcula, deixa eu ver se eu consigo pegar aqui. Bom gente, nosso fogão já está todo vapor e o frango está ali, olha o Bia. Olha que bonitinho nosso bicho, olha esse aí que nasceu, já está nasceu um gancinho já gente. Vamos lá agora pegar rápido esse frango, essa franga vai ser fêmea mesmo, olha aqui, não sai fora de mim não, não é para vocês virem não. Vamos lá pegar ela, a gente tem que matar ela, tem que despenar ela ainda. Não torcei para ela entrar né. Olha aqui, a área dos aquáticos. Gente, ela tem que estar aqui, olha aqui. E essa preta, tem que pegar ela. 과つê, a gente segue ela né. Olha a hora. É só a câmera gente. Ela fica criótica para nós. Oi gente, custei mas peguei. Ela é uma franguinha bem pequena, ela é suruca. Só que é mestiça e eu não quero deixar e tá gorda, viu? Deve estar um quilo e pouquinho. Agora vamos lá em cima pra vocês verem como que o fogo lá tá pegando solto. Gente, vocês gostam desse tipo de conteúdo? Vocês não esquecem de deixar o like, compartilhar o vídeo, se inscrever no canal que estamos rindo agora. 3 mil inscritos, vamos lá. Vamos abrir aqui o portãozinho. Olha aqui, gente, nosso fogo aqui na roça tá até saindo pra fora. Olha vocês aí. Jesus. Olha aqui como é que a água tá quente. Agora a gente vai abater ela e eu vou... Olha aí como é que bonita a paisagem aqui. Eu vou abater ela e já vou pôr a gente pra despenar aqui. Vou mostrar vocês a gente despenando. Vocês aí, como é que tá pelando de quente. Ih, gente, olha aqui. Vocês veem como que isso aqui tá quente. Olha o fogãozinho a lenha, como é que é bom. Gente, não tem coisa melhor do que o fogão a lenha na roça, viu? Quem mora na roça e não tem o fogão a lenha, não é a casa de roça não. Porque tem que ter o fogão. Vamos lá despenar ela. Oi, gente, consegui posicionar vocês aqui. Agora nós vamos, ó, despenar a franga. Aqui, ó. Tá aqui, eu pus aqui a vazia de água quente. A água tem que estar bem quente, gente. A gente mergulha ela aqui na água quente. Gente, que na roça o almoço sai bem cedo. Porque meu pai trabalha lá em cima cortando as ganas lá pra um ombro. E também porque na roça a gente tem que comer cedo, né, gente? Mas não para aqui, não. Olha aqui pra vocês verem. Com isso vai estar soltando fácil a pena. Ó, como é que tá. Aí eu vou juntar tudo aqui no tanque pra depois jogar fora. E, tipo assim, as tripes estranhos, eu jogo lá embaixo do tambaqui. Se der prazo, eu vou mostrar pra vocês. Gente, tá gorda, viu? Eu não mato o frango muito grande, não. Porque aqui, eu posso fazer isso aqui tudo. E ainda sobra, gente. Só porque aqui é só quatro pessoas. É eu, minha mãe, minha irmã e meu pai. E tem o meu irmão que mora ali também. Só que ele mora no... Na casa dele. E ele também faz uns reis de mim lá. Aí ele come lá na casinha. Ó, gente, o frango que eu gosto, viu? Olha o frango em caipira, assim. Olha aqui como é que tá de pena, eu não faço. E ela tá quase botando, parece. É muita pena que sai. Nossa senhora. Olha aqui. Suruca, suruca, tadinho. Não tem nada de pena. Daqui a pouco a gente vai, ó, sepecar ela ali no... No fogo. Olha lá o fogo, como é que tá, ó. A gente vai fazer um arroz. A gente vai fazer uma... Deixa eu ver o que eu faço. Hoje eu tô com vontade de comer um repolho fogado, com tomate, arroz e angu, gente. Um feijãozinho. Frango de caipira. Existe coisa melhor? Comenta aí se você vê. Se existe o que é melhor do que isso. Gente, que as meninas fazendo um calor, tipo assim, na parte da tarde e na parte da manhã. Não vai fazendo frio danada. Agora eu acho que deve ser umas oito e pouco. Que eu... Me levantei bem se trata de boi. Deve ser umas oito e pouquinho agora. Acabando de espenar ela. Você tá vendo, Mekka? Tem que ser rápido, gente. Vocês esperando a galinha rápida, assim? Gente, deixa aí nos comentários que vocês gostam de vídeo assim, né? Vídeo de rotina aqui na roça fazendo almoço. E é eu que faço almoço, gente. Direto aqui. Todo mundo estranha. Nossa senhora, menino fazendo almoço? Mas eu amo, gente. Eu gosto mais de fazer com ele. Desde pequeno. Eu gosto bastante de cozinha. Vamos agora sapecar aí, ó. Acabar de tirar as pistas sapecai, ó. Deixa eu tirar vocês aqui pra vocês lá verem comigo. Aí, gente. Já põe cês cá de novo. Precisa andar hoje, viu? Vamos preparar aqui uma... Um pouquinho bem bobo nessa sapecai, ó. Fechar aqui, ó. Um chamilé. Resoliga não porque os gansos é resverente, hein? Agora nós é sapecai, ó. Frango bom que tem que ser desapecado sem pegar uma lenha, ó. Bastante foda. A gente bata franguinha aqui bem pequena. Porque, como eu falei pra vocês, quase ninguém come muito, né? Mas essa tá gorda, hein? Essa daqui tá bem gorda. Pô, queima a cara da gente. Nossa senhora. Pô, gente. Igual eu tava falando de cês, dia 13, meu primo vai matar um capadinho lá. Aí eu vou ver se eu gravo lá pra cês. Aí cês deixem aí no comentário se cês querem... Ufa! Que massa da mata, né? Cês querem lá ver? Cês deixem aí nos comentários. Vou pôr uma água ferver aqui agora porque sempre gosto de pôr água ferreira. Depois, tipo, assim, de ela limpar. Aí eu jogo a água meio ferrendo, porque a gente não sabe, né, gente? Agora não tira essa pelinha aqui, o pé dela. Quente, que quente. O que ele corre? O pé, né, gente? Eu tinha nem pra limpar, mas ele nem com o pé, não. Meu pai com o pé de galinha, né, com o pé. Aí, gente, essa pecada, vamos lá levar ela pro tanque de novo. Vamos lá agora pra nós lavar nossa galinha. A gente tem que arranjar um botãozinho via Bluetooth. Que é pra nós... A gente precisa de ficar indo aí toda hora. Vai despausar o vídeo que mostra pra vocês. Mas aqui, Deus quiser, quando a gente tiver bastante dinheiro aqui, a gente vai conseguir, né? Gente, eu passo de teste? Gente, é bucho na minha franqueteira, tá? Cês me relevem aí, porque... A gente não sabe onde é que a pele passou. E sempre esse lado daqui da bucha. Só pra limpar mesmo, porque depois a gente enxaga, jogava quente. Não sei vocês, cês faz isso. Porque, gente, eu não sei onde é que a pele do frango passou. Apesar que o frango aqui é lindo. Mas só tá assim. Toda a vida, né, eu aprendi que minha mãe, minha avó também lava. Todo mundo aqui lava o frango assim. Agora, gente, eu vou abrir ele. Vou picar aqui. Vou mostrar pra vocês, não? O vídeo vai ficar bem comprido. Mostra pra vocês mais na hora que eu for... Escaldar ele. E também pra gente pôr... Ele pra fritar. Vamos lá. Aí, gente, já piquei o frango. Olha que vocês... Bem, ficou. Agora a gente vai pegar aqui uma água quente pra jogar ali. Não sei se vocês estavam indo pegar a água. Eu acho que tá vendo. Aqui, ó. Água bem quente. E a gente escalda ele aqui, gente. Deixa ele aqui uns dois minutinhos. Vamos já pra esse franel de volta, um pouquinho de fritar nela. Vamos descascar o alho agora pra gente temperar. Deixa eu pegar o alho. Aí, gente, o fogo aqui tá pegando brasa. Vamos... O frango já tá escaldado aí, pra vocês verem. Vai acabar de solucar o alho aqui. Tem que ter um alho da hora, né, gente? Pode... Porque o franguinho assim não tem que ter um alho da hora. Vamos pro banho de porco, gente. Tá aqui atrás da banho. Pra vocês verem. A gordura de porco, ó. Vamos pôr umas duas colherzinhas. Só pra dar pra fritar já dá, gente. Gente, a fumaça aqui tá matando, gente. Pelo amor de Deus. Piscando ele na área, gente. Uma fumaça aqui pra ver esse tempo de ele cobre. Espera, esse tempo tá um pouquinho bem bom. Deixa eu usar o alho aqui. Eu não sei. Depois eu vou colocar o colorante. Eu não vou colocar agora não. O colorante. Deixa o alho bem solto, cara. Entra bem o sabor. Vocês não lêem que é zoeira, não. Porque eu faço uma corta. Eu não vou colocar ali do lado. Bora, deixa eu mostrar a cabeça. E aí, gente. Já fiz o alho. Mas vocês verem o cheiro pra isso aqui. Gente, você já chegou pra ser um pouquinho. Tá aqui. Vocês verem o cheiro pra isso aqui. Isso aqui de cima. Deixa eu mostrar pra vocês. Vou pegar vocês aqui. Olha lá, gente. Aí, ó. Depois o frango parou de ferver. Mas vai pra vocês ver. Que delícia de frango caipira, hein? A gente vai focar o arroz agora aqui atrás. Vamos lá pra nós fazer tudinho. Mas, gente, vou focar o arroz aqui agora. Já tá aqui atrás vazio, ó. E eu não ponho, gente. A vazia no fogo, não. Deixa ela por cima. Vamos pôr aqui o óleo. Vamos pôr o alho. Tem gente que não gosta de pôr o alho no arroz, não. Eu gosto de pôr. Deixa eu pegar o arroz que eu esqueci. Gente, vou focar só um pouquinho de arroz, porque aqui também já tem arroz pronto. Só isso que eu vou focar só um pouco. Deixa eu pegar aqui a água que a gente já pôr nele. Por isso que eu vou focar só um pouquinho, porque a gente já tem arroz pronto aqui também. E com a água, assim. Porque se não, a gente tá pegando fogo, gente. E aí, deixa eu pegar o arroz que tá aqui. E aí, deixa eu pegar o arroz pronto. Vou focar só um pouquinho, porque a gente já tem arroz pronto. Aí foi a inteira, o que tá pronto. Aí eu vou focar um pouco. Vamos agora picar a verdura. Vou picar essa verdura aqui, ó. Deixa eu pegar só. Já tirei, gente, as folhas velhas do refolho. Agora vou picar. Vou ver se eu consigo picar ele aqui bem assim, ó. Pra gente fogar ele com tomate. Se vocês não fizeram isso, faz aí uma hora pra vocês verem. Que delícia que fica. A nossa espalha dela tá lá atrás, eu pegando fogo. Deixa eu pegar um pedaço mais curto, eu acho que é mais fácil. Por cima, aí. Gente, isso pode ficar bem grosso. Não precisa ter medo, não. Porque ele vai murchar. Vai ficar murchinhozinho. Porque depois do fogo ele é murcho. Vocês vão ver, mas fica uma delícia. Gente, existe. Eu toda hora falo isso, mas não tem nada melhor do que um comerzinho, um fogão a lenha. Eu acho que não. Ainda mais a gente que é assim. Quem mora na roça e não tem um fogãozinho a lenha, pra mim não tá com nada, não. Gente, se vocês quiserem também, vocês podem deixar a ideia de vídeo aí embaixo, ó. Os comentários. E aí, gente, tá indo. Vai pra vocês verem como é que a gente tá. Tá fritando já. Tá embaçando. Aham, que delícia. Olha aqui, que delícia. Olha aqui. Uma coxinha com uma contra coxa. Ó. Aqui, espera, mostra tudo aqui. Aqui tá o arroz, ó. Já fui segunda água, já. Agora vou... O angu, afisando fogão a gás, vou trazer ele pra cá também. E daqui a pouco ele vai afogar a verdura. Olha aqui, gente, que angu. Tá quente demais. Vou pegar um pano e me segurar. Se não segurar com a mão, queima a mão. Oi, gente, minha mãe acabou de chegar ali. Olha aí o que eu fiz aí. Ela tava pra rua. Aí, ó. Deixa ele bem cozidinho. Pra não ficar com gosto de cru. Aí, gente, vamos afogar agora a verdura. Já esquentou, já. Vamos pôr aqui o alho. E juntou um pouquinho de corante pra não ficar branco demais. Eu vou pegar aqui, ó. E já esquentou. E já esquentou. E aí, ó. 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 Eu vou fogar o feijão agora, já tá aqui, já foi esquentar a gordura, aí ó, o anguinho Vamos aqui pôr ele no prato, já tá até endurecendo aqui, tanto tempo que tá aqui, vamos passar ele pro prato agora Vamos pôr ele no prato desmaltado, pôr o angu nesse prato aqui ó, porque esse prato aqui é dos bons Papo angu, olha que angu, vamos tirar ele daqui, vamos pôr ele aqui Gente, fiz pô, que angu, tem que quase ninguém comandou, e o frango gente, tá quase fritinho hein Vou mostrar vocês aqui, o frango não né, frango, galera fêmea Olha que delícia, que anguinho Vou pegar aqui o resto, vamos deixar isso daqui pra dar uma rapinha ali no fogo, aí ó Já pus aqui ó, agora vamos deixar ele aqui, daqui a pouco o mocinho tá pronto, olha aqui ó Entendeu, olha lá, o alho tá fritando pra gente pôr o nosso feijão Vamos chacar, olha aqui ó O que delícia vai fritar Vamos pôr o nosso feijão aqui ó 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 Nossa verdura também já tá quase no ponto, aí ó, vou jogar um pouquinho feijão, porque já tem verdura, ambu, nosso franguinho que tá quase no ponto, olha pra vocês aí, que bonito que tá, tem que ir, quem não gosta de um frango caipira, vamos acabar aqui, aí gente, o almoço acabou de ficar pronto, aí pra vocês verem, tem aqui a nossa verdura folgada, o arroz, o feijão, olha pra vocês verem o frango, o frango ficou fritinho, e eu fico enganado nele, aqui tá o angu, agora eu vou pôr no prato aqui e vou mostrar pra vocês, aí gente, vou lá pegar o prato agora pra pôr o almoço, e o fogo aqui tá pegando isso, eu vou pôr aqui pra mostrar pra vocês. aí, pra vocês verem como é que ficou. Pô, é uma delícia, vamos lá provar agora. Ô gente, os Acredito Cacau bem almoçando, esqueci de mostrar pra vocês, mas aqui pensa um comerzinho gostoso, olha aqui, como é que aqui, nublou do nada, o tempo ficou nublado. Só vem cá dar uma olhadinha nos boi, vocês não ligam não, porque esse vento aqui estrapalha um pouco o áudio. mas aqui, minha barriga tá cheia, viu, que comerzinho, que tá uma delícia, um frango em caipira muito gostoso. Vem cá ver, ó, os boi tá todos aqui, o brinquedo, ó, cadê o brinquedo aqui? O brinquedo, o farasteiro, a estrelinha e o soberano. E aqui tá um sonhador, que é pra gente dar uma mata a mim, só que tá difícil, né? Esses dias eu tava trabalhando e que difícil de mexer com ele. Olha aqui que tá aqui no chão. Pena de pavão. Olha pra vocês verem que bonito. Olha lá, agora deu pra ver. Olha aí. Fiquei lá na minha tia, tem um monte de pavão. Olha a grússura da barriga de trisieros, gente. Olha ali. Ficou cheio, hein? Oi, gente. O vídeo foi esse, espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostou, não se esqueçam de deixar o like, compartilhar o vídeo. Se vocês gostou desse vídeo aqui na Roça, fazendo almoço, vocês metem o dedo no like aí e comenta bastante. Se vocês vão querer mais vídeo assim, que depois a gente traz mais. Depois tem mais, hein?